E essa discussão com os bancos é uma discussão que nós não podemos dar nenhum tipo de trégua, porque sabemos que a discriminação está em todo o setor produtivo, mas hoje nós, bancários, fazemos também essa discussão nos bancos. Até porque, a partir de 1996, a gente já vem implementando esse tipo de conversa com a Confederação Nacional dos Bancos, no sentido de avançar no que tange à igualdade racial, à questão da mulher e dos deficientes. E é importante a gente enfatizar que, desde 1996, ainda a nossa confederação era a CNB, Confederação Nacional dos Bancários, ela incluiu pela primeira vez na pauta de reivindicação o tema de igualdade de oportunidades. Então, desde 1996, nós estamos travando essa luta com os bancos, e naquele momento eles foram enfáticos em dizer que não havia discriminação nos bancos. E, desde então, nós intensificamos essa discussão, e pela primeira vez nós conseguimos colocar na Convenção Coletiva de Trabalho essa discussão da igualdade de oportunidades, que, anterior ao ano de 1996, a gente já vinha implementando todo esse trabalho junto à base no Brasil inteiro. E, com base na pesquisa, que nós chamamos do rosto dos bancários, até em função dessa negativa dos banqueiros, a Confederação Nacional dos Bancários, na ocasião, encomendou uma pesquisa ao Diese, e ficou provado, dentre uma série de discriminações, a questão racial dentro dos bancos. E aí foi editada uma revista, chamada O Rosto dos Bancários, onde nós colocamos ali tudo o que foi apontado relativo à discriminação. E, a partir daí, nós estabelecemos um trabalho no sentido de aumentar essas discussões com os banqueiros e colocando sempre na nossa pauta de reivindicações junto à nossa base. Então, toda a campanha salarial, nós discutimos, junto aos bancários e bancárias, a necessidade de avançar cada vez mais na igualdade de oportunidades. E, recentemente, nós chegamos a avançar na questão da ampliação da licença maternidade para as mulheres e a isonomia para os casais homoafetivos. Inclusive, a CONTRAF recebeu um prêmio por essa iniciativa e conquistamos isso numa mesa de negociação. Agora, toda a conquista não foi somente fácil numa negociação. Nós tivemos, sim, que fazer uma grande greve nacional, porque, embora o que vem primando seja a questão econômica, mas também nós inserimos essas discussões, porque fazer a transversalidade de todas as discussões da questão racial, da igualdade de oportunidade, a questão das mulheres deficientes, esse é o momento, a campanha salarial, onde nós discutimos as questões sociais, as questões econômicas, mas também colocamos em pauta tudo isso, porque é nesse momento que nós mobilizamos os trabalhadores bancários e bancárias nacionalmente que nós conseguimos avançar.